Oi, pessoal! Estou aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados e, como vocês sabem, é um espaço muito frequentado pelos jornalistas, mas também pelos lobistas, ou seja, aqueles que vêm abordar os deputados com o objetivo de que os deputados votem a favor de projetos que beneficiem suas empresas, seus setores, enfim, a sua atividade econômica. Essa atividade de lobista é uma atividade que é muito mal vista na sociedade porque é vista como uma coisa vinculada à corrupção. Mas é uma situação que precisa ser transparente e precisa ser regulamentada porque é evidente que todo o setor privado tem interesse nas leis que são votadas e aprovadas aqui na Câmara dos Deputados, no Senado e que muitas vezes saem do próprio Executivo. Esse trabalho do lobby é um trabalho que nós não vamos conseguir eliminar. Portanto, é necessário regulamentar e dar transparência. Por conta disso, em 2007, há 14 anos atrás, eu apresentei como um dos meus primeiros projetos o projeto de regulamentação do lobby. Esse projeto vem sendo muito discutido desde aquela época e hoje já se encontra no plenário da Câmara dos Deputados com urgência aprovada, pronto para ser votado. Durante todos esses anos, todos os governos da Dilma, do Lula, do Michel Temer e do Bolsonaro disseram que iam apresentar um projeto que resolveria esse problema. E o meu projeto continuou andando. Agora, por pressão da OCDE, que é o grupo dos principais países econômicos do mundo, um clube em que o Brasil quer entrar nesse governo Bolsonaro, a OCDE exigiu que o governo Bolsonaro encaminhasse esse projeto para que fosse aprovado no clube. Pois bem, agora o projeto do governo chegou na Câmara e ele vai ser apensado no meu projeto, que é o projeto mais antigo. A gente espera que, no início do próximo ano, esse projeto seja votado. O meu e o do governo. O relator, que será ainda nomeado, vai fazer o trabalho de juntar os dois projetos ou não, aproveitar uma parte de um, uma parte de outro. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas o fato é que o projeto do governo precisa melhorar muito. Lá, por exemplo, não tem nenhuma exigência em relação ao cadastramento dos lobistas. Ora, se eu não sei quem está exercendo essa atividade, como é que eu vou controlar essa atividade? É necessário que se saiba quem é que representa cada empresa e também que todas essas reuniões e esses contatos sejam devidamente registrados e tornados públicos para que a população saiba. Olha, o deputado recebe representantes da empresa tal, tal e tal, inclusive para saber se ele está cometendo algum ato ilícito e esse ato é ligado a quem. Bom, nós vamos procurar melhorar esse projeto. O projeto do governo também trata do que é considerado um presente, do que é considerado um encontro social, enfim, tipos de contato que precisam ser devidamente posicionados para saber se ali houve algum benefício ao parlamentar, ao membro do executivo, para a gente identificar se não está havendo um processo de corrupção. A aprovação da regulamentação do lobby é um avanço muito grande na política brasileira. Precisa ser feito. Nós lutamos muito para acabar com a doação das empresas privadas e foi vitoriosa. Isso acaba limpando o processo eleitoral. Agora nós precisamos aprovar essa regulamentação do lobby. É isso que vai dar maior transparência à ação do executivo, à ação do legislativo, para a gente evoluir no nosso processo político brasileiro. Próximo! Próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri